Opa, vocês estão vendo? Estou um pouco cansado, mas estou correndo Estou correndo porque eu tenho que apresentar o programa Et Gorila Hoje eu tenho um convidado muito especial Ok? Continua comigo Continua com Et Gorila Valeu Olá, tudo bem? Obrigado pela sua intenção Vocês vão ficar agora com mais um programa de Et Gorila É Um programa feito somente para vocês Adultos e crianças Para se divertir, para dançar E aprender alguns passos Do Gorila dançante Ok? Muito obrigado Fiquei comigo e não perca Bem-vindos à Floresta de Et Gorila Hoje com a dança Com Et Gorila Minha convidada especial Cristina Cubas Minha convidada especial 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 Minha convidada especial